Oi, meu nome é Jorge, eu tenho 10 anos e estou aqui no Parque da Cidade e moro aqui em Brasília. Aqui é o Parque Annalide, uma garota já morou aqui. Eu tô brincando, tô correndo, tô estudando. Aqui é o foguete, a principal atração do parque. O brinquedo que eu mais gosto é o foguete. Se brinca assim, você pode ir daqui pra descer ou de lá pra subir e descer. Ei, o que você acha do foguete? Qual é o seu nome? Ele não quer falar não. Você quer aparecer na TV? Qual é o seu nome? É Maria Rita. Maria Rita é o nome dela. Quantos anos você tem? Dois. O que você gosta de fazer no parque, hein? Brincar. Ela gosta de brincar. De quê? Descansa. Eu gosto mais do foguete desse. Carro de princesa. Carro de princesa, princesa. A princesa. Cinderera, princesa, o príncipe. Princesa, vem cá. Vem cá. Vem cá, princesa. Princesa. É, não quer chamar a princesa. Eu sou uma princesa. Que princesa? A banca de neve. O menino. E qual é o seu nome? Calão Fernando Alves, bem-vindo. E quantos anos você tem? Três. Quis. Ele tem quatro dias. E você gosta de brincar na pratinha? Eu gosto de brincar de pipi. De pipi. Eu prefiro ser desnovo. Eu prefiro ser o Homem-Aranha. E quantos anos você tem caloão? Você gosta do Papai Noel? Eu gosto. O que você pediu pro Papai Noel? Uma árvore de Natal. A árvore de Natal cheia de bolinha. E quantas bolinhas tem na árvore? Tem um monte. Um monte mesmo.